Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF e o assunto escolhido para hoje é atender uma necessidade que vocês nos demonstraram nos comentários dos vídeos e lá no Instagram sobre a dificuldade em conseguir bandagens com mais de 4 metros de comprimento, 4 a 5 metros de comprimento que pelo que se notou vocês tem facilidade em conseguir apenas as de 2 metros, que é o caso dessa bandagem aqui bandagem bastante pequena, então eu vou apresentar para vocês uma alternativa de proteger melhor as mãos usando uma bandagem de apenas 2 metros, para isso você vai precisar obviamente da bandagem de 2 metros e de uma espuma de lavar louça, duas na verdade, porque é uma para cada mão mas eu vou demonstrar aqui apenas como, que na ocasião aqui da gravação eu não tenho primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa espuma e vou dobrar ao meio para quem viu aquelas formas que nós colocamos as bandagens normais eu faço uma trouxinha onde eu coloco aqui no ataque, na área de impacto da mão como essa bandagem é muito menor, eu não consigo fazer com a trouxinha então eu vou pegar essa espuma, pode ser uma espuma velha dessa mãe, só não pode ser muito, muito batida pega o lado verde, que é o lado mais áspero e coloca para dentro senão você vai assar e vai queimar a sua mão lixar, literalmente falando então eu coloco essa parte aqui, como é polegar, eu vou segurar aqui estou com a espuminha aqui e eu vou começar prendendo essa espuma aqui na minha mão joguei meia volta pela parte da frente aqui da espuma e uma volta prendendo a outra metade da espuma na parte de trás aí, agora eu deixei um pouquinho apertadinha para ela ficar bem firminha e bem compactada aqui na frente agora eu tenho aquela espuminha que eu uso o travesseiro que eu falei nos outros vídeos daqui em diante eu vou começar a fazer o restante da bandagem usando apenas essa atadura eu estou aqui, eu venho lá para o meu punho vou fazer uma, duas voltas no punho e vou começar a cruzar aqui entre meus dedos aqui você vai fazer diversas formas, diversos layouts até você fazer um que você vai achar que tem maior fator de proteção que você vai gostar mais, vai encontrar uma medida entre o conforto e a segurança e olha só, aqui eu tenho a bandagem com a espuminha no ataque dos meus dedos no ataque da minha mão dessa maneira eu consigo distribuir melhor o impacto aí eu posso ajeitar aqui um pouquinho ela eu boto meu dedo aqui por dentro das bandagens e vou empurrar um pouco a espuma a minha mão é um pouco larga, essa espuma ficou um pouquinho pequena então o dedo mínimo ficou um pouquinho desprotegido então eu vou tentar puxar um pouquinho para lá aí eu vou dar aquela ajeitadinha aqui na bandagem para ficar um pouco mais confortável e não dificultar a hora de serrar a mão aqui estou com a palma livre para poder fechar bem a mão e estou com aquela trouxinha aquela almofadinha ou travesseiro em cima do ataque onde vai pegar e distribuir melhor o impacto o polegar está bem livre caso você vá treinar com luvas de MMA é interessante que você tenha um polegar livre para treinar box é bom às vezes fazer um fator de proteção aqui nele mas a bandagem de 2 metros é muito pequena e ela fica devendo um bocado na hora de fazer uma boa bandagem aqui você vai conseguir muito mais proteção já que você economiza muito dessa pouca bandagem que é apenas 2 metros em fazer o fator de proteção na área de impacto e consegue usar ela mais para dar estabilidade nas articulações já que você usou a parte de amortecimento uma espuma bastante simples acho que todo mundo consegue encontrar a bandagem e duas espumas velhas pode pegar espumas velhas de tamanho você não pega aquela que está muito, muito zoadinha beleza galera? espero que vocês gostem desse vídeo e façam um bom proveito deixa aqui um comentário vai lá, faça esse teste faça essa bandagem e me diz depois o que você achou qual foi o déficit que você achou na bandagem qual foi o ponto forte que você achou dela diz para mim aí que a gente possa responder mais dúvidas e até mesmo outras alternativas para suprir a sua necessidade hoje eu vou ficando por aqui por hoje é só e até a próxima